vão mexer na previdência dos militares, vão mexer na previdência dos policiais militares. E essa informação que circula tem fundo de verdade, pois nós vimos aqui nessa reportagem do Poder 360 declaração do presidente do Tribunal de Contas da União. A gente vai entender tudo o que está passando, mas antes eu vou chamar a vinheta. Olá meu amigo, olá minha amiga, saudações de forma definitiva, Rodney Dankas, editor do canal Segurança e Defesa. Mais uma notícia para você que é militar estadual, para você que é policial militar, você que é bombeiro, você que trabalha na área de segurança pública, especialmente os militares estaduais, também com reflexo para os militares federais. Uma notícia não é tão boa, mas ela precisa ser levada, precisa ser discutida, precisa ser entendida. A justiça na previdência deve ou deveria começar por militares desdantas. Quem é Dantas? Presidente do Tribunal de Contas da União. Antes da gente entender essa reportagem e você visualizar o problema que surge para os militares estaduais, é importante saber que alguns deputados já estão com o radar ligado, o alerta já está posto. Tanto é que eu recebi essa semana o WhatsApp do deputado federal Capitão Augusto, acho que todos o conhecem, e ele colocou no seu WhatsApp informação pertinente, uma preocupação pertinente quanto à aposentadoria, a paridade e integralidade dos militares estaduais. Estou falando dos bombeiros, estou falando dos policiais. E ele trouxe a seguinte informação, ele encaminhou, corremos risco de perder a paridade e integralidade? E o capitão Augusto, o deputado federal Capitão Augusto, fala a reportagem onde destaca que as primeiras alterações do rumo previdenciário devem começar com militares, não é apenas uma opinião, é a opinião do presidente do Tribunal de Contas da União. Lembrando que a opinião do presidente do TCU, normalmente ela é pautada por relatórios técnicos, de pessoas altamente capazes e competentes, que tem a possibilidade de analisar sobre diversas óticas as previdências, tanto o regime geral quanto o regime próprio, nesse caso o regime próprio dos militares. Continua o WhatsApp do deputado federal Capitão Augusto, a leitura dessa reportagem merece nossa atenção e preocupação, infelizmente ouvimos cada vez mais, eles dizerem que não votam mais em policiais militares. Estou há 10 anos na Câmara dos Deputados, sou testemunha presencial de que só temos ainda a paridade, integralidade, tempo de serviço e nossa proteção social, protegida pela Constituição Federal, graças à representatividade que tivemos com vários policiais militares eleitos no Brasil. A reboque, a polícia militar e o bombeiro militar, a reboque das forças federais militares. Então vamos lembrar, a CAPM, se o bombeiro está com a paridade e integralidade, porque está vindo a reboque das forças armadas. Não é algo conquistado dentro do Estado. O Estado poderia prover seus servidores públicos estaduais, militares e civis de paridade e integralidade, mas existem regras gerais a serem aplicadas. A polícia militar, o bombeiro militar, não teve essa mudança nesse momento, por causa do reboque das forças armadas, e aí a gente teria que trazer toda a história de 1808, quando o Dom João veio para o Brasil e trouxe sua guarda imperial. Não vamos falar sobre isso, mas é a reboque. E por quê? Porque em 144, lá você tem as instituições policiais, e forças armadas não está lá. A gente busca um reboque lá no 142, em outros artigos lá, que a gente vai atrás das forças armadas. Então, para você entender, calma lá, né, deputado? Calma lá. Vamos entender o contexto geral, o contexto brasileiro. E ele coloca lá, paridade e direito do veterano ter o mesmo reajuste que os policiais da ativa. Então, a gente sabe que em alguns estados, essa paridade foi quebrada, a gente tem muitos relatos aqui no nosso canal, é só você buscar nos vídeos anteriores, que a gente fala sobre isso. Então, o pessoal critica muito, porque tem polícia que dá bônus, tem polícia que dá uma representatividade, tem polícia que coloca os penduricalhos para quem é internativo e não é mais veterano. Então, essa paridade aí, ela não é uma paridade, né? É uma paridade. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, para não ser mais duro nas palavras. E a integralidade aqui, que o deputado coloca, é direito dos policiais militares aposentarem com o seu salário integral. e aí vai, né? Eu já falei sobre a paridade e integralidade. Então, é isso. Então, ele coloca assim, deputados políticos, servidores legislativos, não tem, é verdade. Juízes e promotores, também não tem, verdade. Polícia Federal, Rodoviária Federal, também não tem. Todos os servidores públicos, o municipal, o estadual e o federal, não tem. Então, ninguém tem essa tal de paridade e integralidade. É justo ter uma classe única de servidores tendo integralidade e paridade? É isso, é esse é o ponto que é levantado aí pelas pessoas que trabalham em serviços públicos, pela própria sociedade. Por que, então, os militares teriam essa, essa, esse BNES? Vão falar, ah, não tem, não tem, é fundo de garantia. Os servidores civis também não tem fundo de garantia. Ah, é o trabalho, o risco da própria vida. Tudo bem, a gente até entende isso aí. Mas os policiais federais também colocam o risco da, só a vida em risco na operação. Então, os policiais municipais, GCMs. Então, a gente tem que observar que alguns, algumas informações, elas não são tão concretas ou tão firmes assim. Continua o WhatsApp do capitão. Ele falou assim, somos a única categoria que manteve os benefícios. Vírgula, né? A última, a única categoria que manteve a reboque das forças federais, as forças militares federais. Mas ponha isso na cabeça. E os militares, são militares estaduais, os integrantes de polícia militar e de bombeiro militar. Lembra que a polícia militar quer deixar de ser militarizada? Tem muito pleito sobre isso. Então, só tomar cuidado. Mas, o mais importante, não é só o alerta aqui do deputado, mas trazer para você a notícia. A notícia. E a notícia está aqui, ó. No Poder 360, ajuste na Previdência deveria começar por militares. Diz Dantas. Dantas é o presidente do Tribunal de Contas da União, o órgão que fiscaliza toda a administração pública federal. E o que for determinado para a área federal, com certeza, isso é estendida para a área municipal. Então, ele coloca o seguinte, o presidente do Tribunal de Contas disse não ter dúvidas de que o Brasil precisar fazer novas mudanças das regras da Previdência e que o ajuste deve começar pelos militares. E a gente vai entender o porquê ele pensa isso. Não é ele pessoa. É todo um scouting, né? É todo um conjunto de pessoas que trabalham com o sistema previdenciário que eles olham, né? A ideia é manter o sistema íntegro, é salutar. E para isso, não pode ter distorções. por mais que afete uma ou outra categoria, todos nós brasileiros compartilhamos do mesmo país, das mesmas necessidades. Então, ter privilégios em algumas categorias, isso causa uma dissonância, um desconforto muito grande. Lembra que eu falei que o próprio WhatsApp do capitão, do deputado federal capitão Augusto, falou que juiz não tem paridade, não tem integralidade, promotor também não tem, policial federal não tem, servidores civis não tem, deputados não tem? Verdade. Só que existe um instituto de previdência complementar. Por exemplo, aqui em São Paulo, para o servidor público civil, que não seja um militar, que seja um policial militar, um bombeiro militar, existe a PrevCon. O que significa? Para cada real que eu guardo na PrevCon, para compor a minha previdência no futuro, porque até o limite do regime geral da previdência social vai estar garantido. o que eu quero ganhar a mais do regime geral, que hoje deve estar em torno de 8 mil reais, 7 mil, 500, 8 mil reais, na data da gravação desse vídeo, evidentemente, o que eu quiser ganhar mais eu vou lá e guardo nessa previdência pública dos servidores estaduais. Para cada real que eu guardo, o Estado vem lá e coloca. E uma coisa interessante, o que passar, o que passar do limite do regime geral, não há desconto. claro que não há desconto, há desconto até o limite do que vai receber. E aí você guarda na PrevCon. Então, se você guarda 10 mil, por exemplo, num ano, guarda 12 mil, que é mil reais por mês, o Estado dá mais 12 mil reais. Então, você já guarda 24. Então, em termos de investimento, isso é sensacional, porque você, ao guardar cada real, você já tem 100% de rentabilidade. Fora a rentabilidade durante o período que você vai guardar esse dinheiro. Esse dinheiro é aplicado em fundos seguros. Então, calma lá, não tem paridade e integralidade, mas não quer dizer que vai ganhar o limite do regime geral da Previdência Social, que é um parâmetro, porque eu posso entrar na PrevCon, é isso que os servidores públicos, civis, estão fazendo em São Paulo. Isso está sendo replicado no Brasil inteiro. Então, é importante que você entenda esses processos, senão fica a notícia jogada, enviesada, mesmo sendo do deputado, mesmo sendo do deputado, que é um representante nosso. Então, ele tem que falar, olha, vai até o regime geral, mas a possibilidade da PrevCon, isso vai ser estudado. Então, tudo isso é importante ser pautado aqui para você ter a notícia como um todo. Vamos continuar lendo aqui o que foi publicado no Poder 360. Talvez, segundo o ministro, talvez não seja nesse governo essa mudança previdenciária. Talvez seja no próximo. Certamente, teremos que sentar e discutir seriamente esse déficit na Previdência. O ministro afirmou também que os déficits das contas da Previdência dos trabalhadores do setor privado e mesmo dos funcionários públicos civis são desproporcionais ao déficit dos militares. E lembrando que os militares se aposentam antes, né? Então, é isso. Ah, mas é que é risco da vida, é risco, é, a gente coloca em risco a vida. Os policiais civis também, os guardas também, outras profissões também, gente. Então, isso só não se sustenta dentro da visão previdenciária. Não que os militares, os policiais, não tenham que ter algum tipo de benesse em razão da atividade, mas assim também devem ser para os policiais civis, para os policiais técnicos e científicos, para os policiais penais, para os policiais municipais que são a GCM, para os defensores civis, né? O pessoal da defesa civil também corre risco de vida, né? Em razão de atuação em desastres. Então, não é só policiais militar. E é importante que a gente abra a mente, mesmo que você não concorde, a gente tem que te dar uma visão um pouco desconfortável nesse momento para entender como é que está a Previdência Social. Enquanto o déficit, preste atenção nessa informação importantíssima, enquanto o déficit per capita por pessoa, por beneficiário do setor privado do INSS é de R$ 9.400, dos funcionários civis alcançam R$ 69.000. Beleza, há um disparate aí. Nas contas dos militares é de R$ 159.000. É muito, isso é por ano, né? Mas é muito déficit, é muito déficit, é desproporcional ao INSS, é mais do que o dobro dos funcionários públicos civis. Então, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada, porque deveria existir um equilíbrio nas três contas. Quais contas? INSS, regime próprio de Previdência Social dos Servidores Civis e regime próprio, que nós chamamos de Proteção Social, regime próprio dos militares estaduais. E aí, óbvio que o reflexo aqui é da União, mas se pauta da União, isso também vem para os estados. Continuando a reportagem, o presidente do TCU citou que a reforma da Previdência serviu apenas para funcionários públicos civis e para o regime geral da Previdência Social, que inclui a maioria da população brasileira. Mas os militares, que proporcionalmente oneram mais os cofres públicos, ficaram de fora. Você lembra que no governo passado se protegeu demais os militares, demais os militares, a gente não vai entrar na parte política, não é esse o objetivo, mas os militares e os policiais foram altamente protegidos nas reformas, nas reformas. Então, agora a conta vem. É isso que o presidente do TCU está falando, a conta está aí, alguém precisa pagar essa conta, essa conta é muito alta sendo apresentada pelos militares. Ah, mais um detalhe, se você não concorda com o meu vídeo, não concorda com a reportagem ou discorde de qualquer coisa que eu tenha falado nos comentários, você pode soltar o verbo aí, solta o verbo mesmo, porque a ideia é mostrar vários aspectos da nossa aposentadoria, da nossa aposentadoria dos militares para que as coisas sejam ajustadas e justas para todas as pessoas. Outra coisa, se você é autoridade, se você faz parte de alguma associação e quer usar o canal para se manifestar acerca desse assunto ou de qualquer outro, é só passar mensagem para mim, a gente ajusta, claro, uma entrevista para que você possa expor o seu ponto de vista. Se você conhece algum presidente de associação que está na hora dele, falar, também pode indicar que não tem problema nenhum, tá? O que cabe como auditor das contas do Brasil é mostrar esses números, é óbvio que há uma desproporção aqui e que algo precisa ser feito pelo menos pensado em alguma coisa que a gente consiga mudar a fim de ajustar essas contas. Cara, é um assunto delicadíssimo que eu estou trazendo para você em razão de ter sido publicado em diversas mídias, coloquei aqui a do Poder 360, eu mostrei para você o WhatsApp que eu recebi do deputado federal Capitão Augusto, ele está preocupado e a preocupação que ele colocou também é que polícia não vota em polícia, é como se estivesse já pensando em alguma coisa no futuro. o que a gente tem a falar aqui nesse momento é o momento de transição da previdência dos militares, da proteção social, a gente tem que entender que é uma situação deficitária enormemente, é um enorme gap em relação à previdência social, mais do que o dobro dos servidores civis, isso precisa ser repensado, tá gente? Esse é meu trabalho aqui no YouTube, levar informação, às vezes informações mais legais, outras mais chatas, às vezes informações neutras e informações como essa que faz você repensar na nossa aposentadoria. Então, se você gostou desse vídeo deixa aquele like esperto, se você não gostou também deixa o like porque é informação, informação você tem que saber, tem que saber mesmo e em todos os níveis dessa informação. Vou deixar esse botão de inscrição no canal se você não é inscrito, chegou até agora, clica, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse e ao lado vou deixar dois vídeos, um deles deve ser de seu interesse, clica, isso nos ajuda a crescer aqui no canal, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!